Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal Título III Da imputabilidade penal Inimputáveis Artigo 26 É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Redução de pena Parágrafo único A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Menores de 18 anos Artigo 27 Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Emoção e paixão Artigo 28 Não excluem a imputabilidade penal. Inciso I A emoção ou a paixão. Embriaguez Inciso II A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Parágrafo I É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Parágrafo II Na medida de sua culpabilidade. Parágrafo I Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço. Parágrafo II Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste, essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Circunstâncias incomunicáveis Artigo 30 Não se comunicam às circunstâncias e às condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Casos de impunibilidade Artigo 31 O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Título V Das Penas Capítulo I Das Espécies de Pena Artigo 32 As Penas são Inciso I Privativas de Liberdade Inciso II Restritivas de Direitos Inciso III De Multa Seção I Das Penas Privativas de Liberdade Reclusão e Detenção Artigo 33 A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. § 1º Considera-se A Línea A, regime fechado à execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. A Línea B, regime semiaberto à execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. A Línea C, regime aberto à execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. § 2º As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. A Línea A, o condenado à pena superior a oito anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado. A Línea B, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a quatro anos e não exceda a oito, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. A Línea C, o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. § 3º A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59 deste Código. § 4º A condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais. Regras do regime fechado Artigo 34 O condenado será submetido, no início do cumprimento da pena, a exame criminológico de classificação para individualização da execução. § 1º O condenado fica sujeito a trabalho no período diurno e a isolamento durante o repouso noturno. § 2º O trabalho será em comum dentro do estabelecimento, na conformidade das aptidões ou ocupações anteriores do condenado, desde que compatíveis com a execução da pena. § 3º O trabalho externo é admissível, no regime fechado, em serviços ou obras públicas. Regras do regime semiaberto Artigo 35 Aplicar-se a norma do artigo 34 deste Código, caput, ao condenado que inicie o cumprimento da pena em regime semiaberto. § 1º O condenado fica sujeito a trabalho incomum durante o período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. § 2º O trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior. § 2º